Mãe, não sei se tu consegue escutar ele dando risadinha, os dois. O guri pulando no sofá lá, aterrorizando ele. Não grita, velho. Não grita. O guri diabrado lá, hein. Só que eu tô aqui no quarto, eu não sei se tu vai conseguir escutar. Para, Chupo. Só que eu sei que tu tá dando risadinha. O aparelho tá lá, ó. Metendo em cima e ele compara. E o trinca aí, ó. Bateu meio-dia e o descanso. Uh, que é da merda. Mãe! Vou, continua. Mãe, tá cansada. E a... E a mulher toda, eu amo... Mônica, tá? Vambora eu,